Que ela é a nossa guia Junte com o que esteve no ventre Da Virgem Santa Maria Ela vai descer do altar A nossa mãe santa e formosa Só para vir ouvir cantar O grande José Barbosa Ela está-nos a vir cantar Essa Virgem do Ciclemente Não precisa sair do altar Que ela está ouvindo a gente José Barbosa Desafazcio-me Aos cantadores Porque ele é o perfume Dos cantadores assurianos Não tenho Deus E ninguém se ame Cantando aqui Ela colar Que eu derramo O meu perfume Conforme a natureza Tereza me dá O perfume De que aqui falo É o perfume De amizade É um perfume Que quando exalo Cheira-me Cheira-me a sinceridade Minhas quadras Minhas quadras São os murmúrios Tu é que és São os murmúrios Da nossa poesia Que chora São vivos Como os antúrios Do altar de Nossa Senhora Cantador sublime Cantador sublime Cantador sublime Cantador sublime Cantador sublime Cantador sublime Quem conta nesse regime Tem que ser um campeão Tu és tão bom No teu ofício Que até há pessoas amigas Que fazem um grande sacrifício Só para ouvir-te as cantigas Eu a temperos e serudos Sinto esta linda afeição Por isso tenho Tenho vocês todos Dentro do meu coração Porque nos arrifes nas cestes Freguesia muito habitada Mas também sei Que já viveste Nesta linda covoada E foi em tempo De quimera Eu piso em todos Estes recifes Em que a covoada Atrora era Uma pertença Dos arifes A covoada Mereceu Controlar a sua própria célula Eu sei que ela Já pertenceu A freguesia E é da relevância E é da relevância Não falhas No teu saber Josequeiro A que te expliques Antas da alva Pertences Carinço 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 Que te Certifiques Era disso Que Estava informado Pela literatura Mas se acaso Eu estou enganado Desculpem Eu sou da terceira A covoada A covoada Era então A covoada Onde o rado O rado Dá bifes Pra uma boa alimentação Foi da relva, foi dos arrives Qual de nós terá razão? Ela é já independente Qualquer como te vês Porque tem um povo crente Que a fez grande e assim a fez A covoada teve momentos Em que a história remete Foi paróquia em 1900 E mais setenta e sete Por ti este consagrado Trances e deia maldoso Na data estás enganado Tu não mentes ao Barbosa Foi freguesia independente Com que o povo se contenta Foi três anos mais à frente Em mil novecentos e oitenta Oh José Oh José Um grande amigo Há coisas que não esqueçam E quando eu canto contigo Estas coisas aparecem Este barbosa Este barbosa Sempre me vê Como o zinho Inspira dos vates Se eu estou errado Diz-me em quê Se digo a verdade Se digo a verdade Por que me bates A verdade Dizer-te-vo Em cumprir Em cumprir Manto das leis Em cumprir Este no Calcume-se Em mil novecentos e oitenta e seis Cumprir Arbosa Eu acato A informação Que forneceste Há cerca de um antigo curado Onde um dia viveste E lhes é algo em Tejugo Que é só cantadura feita Esta igreja pega fogo Em 1958 É verdade Eu não disfarço Só porque dizes verdade E foi no dia 2 de março Que houve essa fatalidade É ver-te Eu sempre ansejo Para mim és o melhor Na poesia Mas não sei se Te dou um beijo Eu te dou A pancadaria A covoada tem a valia Do povo Que a construiu No ano em que Foi freguesia Foi freguesia Foi freguesia Meu pessoal E há 25 anos para cá Através Através do decreto O meu povo O meu povo Crente e profundo O meu povo O meu povo O meu povo O meu povo A torre mais alta do mundo Em oitenta, se bem me lembro Em janeiro, Angra caía Mas a quinze de setembro Povoada era freguesia És um grande encantador Esse valor eu te dou Das contigas, professor Mas é onde eu não estou Nesse dia houve veleidades Que esta gente muito queria Nos Açores mais seis localidades E levadas a freguesia Canta com um turco, um quimera Que o verbose dá-te agasalho Foram todas na mesma era E eu sei que é isto o teu trabalho Nesse dia na região inteira Houve tanto festejo rico Como no posto santo Na terceira E ribeirinha nas lajes do pico És um cantador grado E eu te dou meus parabéns E eu te dou meus parabéns E sei que aprendes Isto tudo No trabalho Que tu tens Essa data onde caminhas Houve muita freguesia fidalga Como a ribeira das tainhas Lomba de São Pedro e Salga Oh cantador inteligente Gosto de ter-te ao pé de mim Vai só um pouco mais para a frente Porque estás chegando ao fim Eu vou avançar mais um pouco Mas eu ainda queria Dizer que nesse dia ao caboclo Foi levado à freguesia Canta e não percas a coragem Eliseu, algo em tu julgo Onde será que foi a imagem Quando essa igreja pega fogo Há pouco ainda aqui cheguei Mas muita coisa já vi Como sinceramente não sei Deixo essa parte para ti Deixo para ti que és o pomo E o rei da tabuada Ai, como foi, como a imagem foi restaurada A imagem que está cá Restaurada ao pormenor E num lindo andorista Ao lado do altar morto Canta a língua destravada Canta a língua destravada Em que o barboso agora avança A imagem veio restaurada Do convento da esperança Se acaso a razão tu tens Tiveste bons informadores Quero dar os meus parabéns Aos que foram os restauradores Esses nossos cantares são trovas E às vezes cantamos a esmo Oh, José, se queres provas Posso dá-las aqui mesmo Oh, meu nome é José Se alguma dúvida existisse Se eu me chamasse Tomé É que só queria se visse Eu contigo fiz uma troca Mas logo fizeste apelo Descansa que o barbosa não toca No fio do teu cabelo Também vais mostrar teu dote Dentro da nossa cantoria E referirmos um sacerdote Que marcou esta freguesia Sou teu amigo fiel Encantador e teu irmão Talvez o padre Lionel Não sei se é verdade ou não Esse talvez foi um herói Dentro e fora da sacristia Padre de Niza Sélamo que foi Parco nesta freguesia Tu cantas a rego cheio Com tu ideia subida Ai, de onde será que veio A pedra para fazer A estirmida Oh, padre Dinis No céu caminha E que na caminhada Ele nunca abrande Era natural Da ribeirinha Conselho da ribeira grande Não és cantor De brincadeiras És correto E mostras por-te Então com padres e freiras Nenhum cúmulo Nenhum cúmulo Tu é forte Trinta e dois anos A dizer Me saque na covoada Para depois ir falecer Na clínica de ponta delgada Chegou o fim do seu ser Não foi mais que os outros Nem mais clemente Ele não podia viver Neste mundo e eternamente A covoada Desamparada Desamparada Para a covoada 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 O senhor padre João Luciano Luciano E estás lendo-me História O que é vivo No lendo-me O meu cúmulo E está contento Mas quando ele Puser defeito A história fica diferente A cuvoada Estava aberta Vulnerável Qualquer comparsa Até que acolheu Essa oferta Que veio de Ponta Garça E lhe sei Que pena Que nosso Cantar Acabando Que o povo Escutava Com fé E eu segui até Não sei quando Barbosa Que sempre Medra Tua poesia Não está esquecida Então de onde Veio a Primeira Pera